Graça e paz, meus irmãos. Roberto Reis, mais uma vez com vocês. E na sequência da nossa série Roberto Reis, vamos partir agora para o segundo CD intitulado Surpresa. Depois de ter gravado o CD Portas Abertas na cidade de Franca com bastante dificuldade e cantando cerca de um ano o CD Portas Abertas nas igrejas que me abriam as portas, eu tive a necessidade de gravar um outro CD, ou seja, o segundo CD. E naquela época eu tinha escrito uma música intitulada Surpresa e eu cantava muito ela em alguns eventos. Até que então nasceu o desejo de gravar o CD Surpresa. E já na cidade de Biribui, procurando alguns amigos e colaboradores que pudessem me ajudar, encontrar, encontrei alguns amigos e colaboradores que me ajudaram na elaboração desse trabalho. Entre eles, gostaria de ressaltar apenas um amigo, a doutora André Colangeli, que é meu amigo particular até hoje e me ajudou muito no meu ministério. Apesar desse CD ser o segundo CD, eu não tive condições de colocar todos os instrumentos que eu coloquei no primeiro. Então, nós optamos por gravar ele apenas no teclado, que era o recurso que a gente tinha na época. O nome do tecladista eu não me lembro. Não me lembro o dono do estúdio, que é o Edson Cabeleira. Eu vou estar marcando ele aqui, para vocês estarem conhecendo as redes sociais do Edson Cabeleira. Agora, neste CD, eu gravei uma música muito especial, uma música que fez toda a diferença. E na minha fala, é claro que essa música é uma versão não autorizada. E na fala de vocês, é claro que alguns vão dizer que é plágio, né? É brincadeira, gente. Bom, gente, essa música realmente eu fiz em cima de uma música internacional, de uma música que fez muito sucesso nos anos 80. Fui muito criticado também, porque gravei essa música, né? E essa música, ela... o original dela, né? Foi gravada ali com o Kenny Rogers e Tina Rios. O Kenny Rogers já não está mais entre nós. E não vou aqui arriscar o nome da música, porque senão vocês vão dar risada, né? Mas o nome da minha música é Confidências, né? É essa que vocês vão ouvir aqui agora. Coisa linda, né, gente? Se você não conhecia, então, está aí a música Confidências, né? Do Roberto Reis, cantando aí com a Kelly, né? Bom, gente. Infelizmente, por motivos técnicos, não vou poder postar essa música no meu canal. Não vou poder subir ela no meu canal, porque ela tem direitos reivindicados, reservados para o cantor Kenny Rogers ou a sua gravadora. Inclusive, eu já até perdi um canal por causa dessa música. Então, não vou teimar e não vou colocar essa música no meu canal. Mas vou disponibilizar ela no meu Facebook. Está aqui, ó. Facebook aí, ó. Roberto Reis. E também, se você não me segue lá no Instagram, abençoado, abençoada, está aqui, ó. Arroba Roberto Reis 863. Então, vai lá e me segue. Aperta o dedinho lá. Você não vai pagar nada por isso, tá, gente? Não posso me esquecer. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Bom, gente, este vídeo é apenas uma abertura da nossa série do CD Surpresa, tá bom, gente? Então, seja muito bem-vindo e vamos para a primeira música, que é Aqui Tem Glória. É um hino muito abençoado, você vai gostar. Então, na sequência, nós vamos aí postar a música Aqui Tem Glória. Deus abençoe a sua vida, tá? Seja muito abençoado com esta série Roberto Reis, tá bom, gente? Deus abençoe.